Estou fazendo esse vídeo porque eu passei por esse sufoco. Eu solicitei o código de segurança e o código de segurança não chegava pra mim. Basicamente era um erro do message, a mensagem do meu Android. E pra eu corrigir isso foi muito simples. Bem, a primeira possibilidade que você pode verificar é se você tá com isso aqui habilitado. Modo avião. Se tiver, desabilita, tá? Essa é a primeira possibilidade. Na segunda possibilidade, e aqui funcionou pra mim, foi vir aqui nas configurações, procurar pelo aplicativo de mensagem. No caso, fui em aplicativos e agora sim, aplicativo de mensagem. Selecionei o aplicativo de mensagem, no meu caso são dois, tá? Eu vou fazendo os dois aqui. Tanto no aplicativo de mensagem do meu celular, que é esse, eu vim aqui em armazenamento, limpei os dados e dei ok. Voltei e forcei a parada do aplicativo. Eu vou voltar pra eu verificar agora o aplicativo de mensagem do Google. Clicando, vim novamente em armazenamento, limpei os dados, dei ok, voltei e forcei a parada. Saí das configurações e solicitei novamente o código de verificação. Pra mim funcionou. Voltou novamente a receber o código de verificação. Para mim funcionou. Para mim funcionou.